Ai Jesus, tô cansado Segura aqui, vou dar dinheiro pro Montana 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 Eu tenho aqui na minha mão 2 reais 2 reais, toma 2 reais 2 reais Aqui é 2 reais Esse aqui que é o 2 reais 2 reais é sério Sobra 2 reais Toma 2 reais pra tu Toma 2 reais pra tu Me dá o dinheiro Me dá o dinheiro Eu vou te dar mais depois Eu vou te dar mais depois, calma Eu vou te dar uma mesada por meio Agora eu tô duro Não, você não vai perder comparação agora não Olha, vai morder não, larga o dinheiro Aqui, 2 reais aqui 2 reais, toma Segura 2 reais 2 reais Agora se é esse aqui Tá, 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 tá Eu vou te dar É sério Ai, ai, ai Eu vou te dar, eu vou te dar Ai, eu vou te dar Eu vou te dar, para Para, eu vou tá machucando, bicho Ai, ai, ai Para, tá machucando Para Pronto, pronto, pronto Tá entre aí, tá no chão, tá no chão Tá ali, tá ali Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá sério, sério Tá bom Finaliza o vídeo Top Tchau Tchau